Música Boa tarde, terceiro ano, vamos começar com a nossa aula da quinta-feira, 23 de julho de 2020 Vamos com a nossa oração, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Dei a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus O por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido Não deixeis cair a equitação, mas retais todos os males, amém Vamos com a nossa chamada Hoje em Geografia, na página 32, vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia A terra, ela representa grande parte da sua superfície, cobertas por águas salgadas e doces Então temos essas imagens aqui A água geleira dos rios, dos lagos e das lagoas chama-se hidrografia Por quê? Porque a maior parte dessas águas é salgada e forma oceanos Que no caso o oceano é essa primeira imagem Que ela é uma grande extensão de água salgada que contorna todos os continentes E no oceano Atlântico, que é essa imagem aqui de cima, que vocês podem observar É uma grande parte dos continentes onde é banhada pelo oceano que recebe o nome de litoral Que chamamos de praia Já esse daqui, esse terceiro desenho, ela é um rio Que é uma corrente de água doce que segue em direção ao marco ao outro rio Alguns desses rios atravessam terrenos muito acidentados que procuram desníveis no curso da água Que são as quedas d'águas, também chamadas de cachoeiras, cataratas, altos Há também os riachos, que são rios pequenos E na página 33, onde vocês podem observar bem essa imagem Onde vem falando nascente, as imagens, leitos e a fós O nascente, como você já sabe, é um lugar onde o rio nasce Que será aqui, tá certo? Teremos o leito, por onde ocorrem as águas do rio, certo? Onde elas irão passar Teremos a fós, que é o lugar onde o rio despeja suas águas Temos as margens, que é o que fica ao lado do rio Que são as terras banhadas pelo rio E teremos a população ribeirinha Que depende principalmente dessas águas para sobreviver E na página 34, na atividade, no primeiro Vocês irão procurar no diagrama abaixo O nome de espaços onde podemos encontrar água no planeta, certo? No segundo, vocês irão escrever o nome das partes dos rios No desenho abaixo, de acordo com a numeração indicada Como o Tia Mais explicou O Tia Mais mostrou aquele desenho do livro Então, de acordo com aquele desenho Vocês irão prestar bem atenção esse E enumerar cada um desses abaixo Agora, na folhinha que está aí com vocês Vamos resolver essa atividade Vocês irão colocar nas linhas o que é relevo Depois, vocês irão descobrir as formas de relevo Escrever suas características E identificá-las no desenho abaixo Então, vocês irão, tá certo? Desembaralhar aqui Colocar aqui do lado E colocar suas características de cada uma E terão que identificar onde estão elas Aqui abaixo do desenho Tá certo? Pinte e capricho na atividade E chegamos a mais um final de nossa aula Fim de Deus com Deus Espero todos vocês para a nossa próxima aula E lembre-se, fiquem em casa e estarem com a gente